Música 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 Te chamo de Deus e de Senhor Te chamo de rei e Salvador E eu me trevo a te chamar de Deus Te chamo de Deus e de Senhor Te chamo de rei e Salvador E eu me trevo a te chamar de Deus Música Queixo a, queixo a, Tu és O rio que eu vencei, é cessar Queixo a, Tu és Tão rico Queixo do ar Queixo do ar Tu és Tão rico Que eu tentei Estressado Queixo do ar Tu és Tão rico Queixo do ar Yeshua Tu és Tão rico Que eu tentei Estressado Yeshua Tu és Tu és Tão rico Tu és Tu és Tu és Té